A premiação foi na unidade do SESC de Francisco Beltrão com participantes dos 26 municípios que pertencem à regional. A campanha Que o Mosquito Não Entra foi realizada de março a junho em todos os municípios do Paraná. Neste período, os candidatos fizeram vistorias, fotografaram e registraram pelo aplicativo da instituição. Baixava o aplicativo do SESC, um modelo de jogo mesmo, bem lúdico, para que pudesse ser tirada uma foto do antes, aí você fazia a eliminação do foco da dengue e logo na sequência um foto do depois. Isso vinha para uma equipe aqui nossa, essa equipe fazia toda uma análise para ter toda a lisura da campanha. Em todo o Paraná foram aproximadamente 300 mil focos de dengue registrados e destruídos. Os participantes com mais registros foram premiados. Na região de Francisco Beltrão, a primeira colocada foi a gente de Capanema, Rosângela Carini. Só ela eliminou quase 1.100 focos. No começo até eu achei que não ia dar muito, mas no passado dos dias a gente chegava nos bares e a gente via que tinha muito lixo. Então assim, removia muito nas casas, em terenos baldios também, lá em Capanema, a gente tem bastante problema com isso. Os premiados receberam troféus e medalhas. Em Francisco Beltrão também foram reconhecidas as equipes de endemias. A gente está aqui para, de uma forma mais simplificada, estar premiando esse pessoal. É uma coisa bem simbólica. Os primeiros colocados estão recebendo alguns troféus, algumas medalhas, são pessoas físicas, instituições de ensino. A gente está falando também das equipes de endemias, equipes que trabalham em geral. A gente está falando também das equipes de endemias.